Fala galera, eu sou o Gil Matechan O Homem Recramão E eu mexi no... Olha, eu tava mexendo ali no motor Dando uma geral ali, dando uma revisada ali E aí caiu uma carga pra mim Uma carga... parece que ela é militar Uma carga militar Não sei o que que é Não sei se é um tanque de guerra Não sei se é um trator de guerra Não sei o que que é Só que é uma carga pesada Fiquei sabendo que ela é uma carga pesada Então é isso aí Vamos carregar uma carga militar Eu vou ter que descer esse eixo, né? Lá não é não, aqui lá Derruba os três, né? Esse aqui volta pra trás É pesado, né? Talvez a gente vai ter que usar o eixinho da frente também Vamos ver Beleza? Estamos indo lá pegar a carguinha É uma carga do governo Não sei o que que é A gente vai descobrir todo mundo lá junto Todo mundo descobriu junto com o Gil Matechan Será o que que é que a gente vai carregar? Tanque de guerra? Não sei É uma carga do governo pro governo Entrega no exército É Olha o prantil aí da Califa Estamos Uma hora e vinte e seis minutos Estávamos no local Ainda bem que eu não desci Eu ia descer pra Los Angeles E eu tenho que estar lá antes das duas da tarde Vou chegar lá meio dia e quarenta e oito Tá bom Tá bom Vamos, 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 Gil Matechan Olha a Jordã Será que é a Jordã? Olha isso Rapaz Aí envolveu a polícia Aí envolveu o batedor É, meu amigo Aí eu boto fé, hein Aí eu boto fé Eu falei Jordão porque aquela companhia Jordã Eles fazem muito esse tipo de energia aeólica E aqui tem bastante, né? Já estamos chegando aí pra fazer o carregamento Uma área do governo Um checkpoint na entrada Isso aí, ó Isso aí, ó Então a gente vai entrar na época, né? Check point Cara, é do governo Tem dois, ó Vamos lá E uma aqui Olha os helicópteros lá Prepara pra parar Documentações na mão Vai entrar uns aí pra ser delivery Tá vendo aqui, ó Check up pra entrar aqui Tem que abrir Capu Porta Tá vendo ali, ó Tem um buraco ali Que os caras entram debaixo do caminhão Pra fazer o check up Pra entrar Você tá doido Não pode entrar armado Não pode usar drone Não pode fumar um cigarro aí dentro É Não pode entrar com passageiro É isso aí Cara, estão prendendo aquele cara, mano Olha lá O cara do caminhão É um desses três caminhões aí, ó Os caras estão ogemando o cara ali, mano Deixa eu limpar o para-brisa aqui Deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem Não vai mais o zoom Estão ogemando aquele cara, velho Ô, louco É, ó Tá levando o cara, ó Tá levando o cara ogemado Não Aí, ó Tá levando pro outro lado, ó Vai levar pra Pro carro deles, né É um desses três carros aí, ó Por isso que tá demorando tanto, hein Rap Pai do Céu Agora pra saber qual desses três aí que é Eu não vi qual Rapaz, tem quase uma hora que a gente tá aqui parado O negócio é que vai fechar, ó É de uma e meia Fecha duas horas Uau Rapaz, eu entrei Eu entrei Aqui sim é o verdadeiro pente fino na Califórnia Você tá maluco? Pente fino, mano Pente fino Total 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 Se eu for até perguntar quantas vezes eu caguei aqui Quantas vezes eu caguei nos Estados Unidos do tempo que eu moro aqui Cê tá maluco, velho Quatro horas de 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 Como é que fala ali? Ah, esqueci de pegar o nome daquele negócio ali Quatro horas de salinha Cê é doido Agora é achar aqui dentro, né É achar Tem uns aviãozões, um ferpudo ali, ó Um bicho grande ali, viu Nove Sete Sete Nove Sete Sete Nove Sete Sete Depois que entra também, meu amigo É de boa Cara aí, ó Esses dois aqui vai caminhar um homem e uma mulher, hein Falou obrigado por vir Ele falou que tá lá no fundo, lá Lá que vai carregar Obrigado por vir Rapaz, mas pra entrar aqui, rapaz Isso é doido, cara Cara, o cara tiver um qualquer errinho Aqui não entra não Aqui não entra não Cê tá maluco, velho Nem quando eu cheguei do Brasil no aeroporto Quando eu vim, né Que eu paro no aeroporto lá pra fazer o check-in Não é assim, cara Nem, 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 nem Tem nada a ver, pô Isso aqui é pior do que o aeroporto Isso aqui Olha isso Olha isso Meu amigo Já tão fechado Não carrega mais hoje Não carrega Mas o cara falou pra mim o seguinte Você pode dormir em qualquer lugar aqui dentro Você é um cara bem-vindo aqui dentro das armas Das forças armadas do Estado Eu tenho um helicóptero ali Se você quiser dormir lá Você pode A gente tem banheiro aqui Tudo que a gente tem banheiro Se você quiser tomar banho Se você quiser cagar Dar a barrigada Então eu vou ficar aqui, né mano Eu não vou passar um cagasse desse Pra entrar amanhã, né Não vou mesmo Vou ficar aqui dentro Amanhã eu carrego E saio Tem uma carne aqui dentro Tem arroz Tem feijão Vamos fazer um Uma gororoba agora E vamos comer Já tomei banho hoje cedo Ainda bem Eles não carregam Eu vou carregar isso aí, ó Isso aí Eles vão carregar Isso aqui Ele falou que é um desses aí Não sabe como que é não Ele falou amanhã cedo Então você encosta lá Ele mandou e encosta lá Vou ficar lá De boa Se você quiser usar o banheiro Também aqui Então De hoje pra amanhã, meu amigo Eu vou dormir dentro das Forças armadas Nos Estados Unidos Ah, nós é brabo, hein Tá ali, ó Eu vim perguntar se ele queria Arrinha Vai tá terminando também Vai tá terminando Ele tá indo pra Delaware Delaware Eu acho que a gente vai pegar Alguma daquelas coisas ali Ele falou, ele falou Não, ele vai pegar um negócio ali Só que ele é vinho Mas aí então A gente vai usar o trailer Desse jeitinho Que a gente tá, ó Não vai baixar nenhum eixo Nenhum de trás lá Nem aquele, o flip E nem esse Beleza? Então vai ser uma carga de boa De boa De boa A carga que tá pagando Bem Aqui da Aqui, né, meu amigo Aqui, né Mas pra entrar aqui, meu amigo Corta o coração Olha, deixa a janela aberta Tá mohando aí dentro Meu caminhão Ai, 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 ai Tá chovendo Tá isso aí Vou vir fazer um rango agora Fazer um rango dentro da base americana Meu amigo Não é pra qualquer um não, viu Não é pra qualquer um dormir dentro da base dessa não Ainda bem que eu tremei minhas coisas, né Ainda bem Só tomar Só não vou tomar banho hoje E se eu tomar banho aí neles aí? Ele falou que podia usar tudo aí Tem banheiro, tem shower Tem tudo aí Suando Se você quiser ficar aqui dentro O que vocês acham? Fica aqui dentro ou não fica? Dentro da nave, meu amigo Daqui a pouco eu vou pegar um avião deles Vou dar uma volta aí por cima, hein Vê como é que é o sistema aí pra cima, hein Cara, será que funciona esse negócio no Brasil? Tá vendo aqui, ó Você pega, você escolhe Você paga aqui, ó Tá vendo? Será que funciona, cara? Tem ninguém, 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 ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Tá vendo? Hã? Você pega aí Tem lanche de sorvete Tem água Tem monster Falando pra sorrir que você tá dando aí na câmera Sorria que você tá sendo filmado Aí, ó Tô dentro de uma base militar, cara Tá vendo aí? Vou carregar aqui amanhã, ó Tô aqui dentro Carregar amanhã Ó, ó os brutos aí Eu tô lá, ó De pôr aquele caminhão ali Eu parei Posso dormir aqui, né Que eu não vou carregar hoje Vou carregar amanhã Eu vim dar uma mijada Vou carregar amanhã Porque eu cheguei O cara tinha ido embora O cara que me carrega Nossa, amanhã tá frio, hein Você tá doido Dá uma mijada Vim dar uma mijada agora Eu dormi Aquela levantada, né Só tá chegando aí, eu acho Calma aí, né Estamos esperando Estamos esperando Diz que o cara não chegou ainda Pensa que a gente vai viajar Desse jeitinho que tá aí É bem levinho Vai ser o... Eu acho que é um desses negócios aí Um só Vou colocar bem aqui, ó Bem atrás Isso aí A gente vai ter que colocar lona, eu acho Eu acho Bora, né Seguindo esses rapaz aí Ele é que vai carregar, ó Pediu pra seguir ele Será o que a gente vai pegar, cara? Será? Será o que? Dois mil anos depois Aquele cara lá vai levar o Negócio, eu vou levar aquilo ali, ó Lonar E ele me falou que Tem que colocar as correntes Aonde é que ele marcar Porque lá onde eu vou Lá é muito enjoado Se lá eles revisa a carga Se não tiver Do jeito que o cara pediu Pra colocar as correntes Eles recusam a carga lá Porque eu vou levar um Motor de avião ali Vou levar aquele ali, ó Acho que essa máquina Que vai pegar, eu acho É, ó Cê tá doido É aquilo ali, ó Já me deu os documentos O caminhão nem tá carregado ainda Tão treinando um cara Esse cara aí, ó Eles tão treinando ele Tá vendo aí a minha Vou guardar esses documentos aqui Na verdade Esse documento vermelho aqui Tem que ir põendo a carga lá Mas tá muito moiado Ele falou que eu posso guardar Aqui dentro do caminhão Aí lá eu entrego pra eles lá É isso aí Eu fiz uma comida aqui Dentro do caminhão Mas tá um cheiro de comida Que vocês não tem noção, cara Um cheiro de comida aqui dentro É isso aí Música Já está pronto Vim para cá para eles colocar Madeira aqui Aí o cara pediu para colocar corrente aqui Atravessada, corrente para lá Aqui tem que ser Fora e Pfeife, aqui Esse aqui é o extra corrente, né pessoal? Aqui está seguro mesmo, é só esse aqui Aqui eu coloquei mais uma Aqui também tem a mesma coisa, está vendo? Não é bem 1,45 não Mas está aí Aqui também pediu duas Atravessada E o cara falou, lá onde você vai entregar É muito complicado, lá não tira nada Enquanto o cara não te realizar Não tira nada, ele vai tirar foto de tudo Está vendo? Madeira Ó Está vendo aqui? Está bem Isso aqui só é extra corrente Aqui tem mais uma Certo? Aqui tem mais outra E é isso aí Carregado agora Agora é É hora de Viajar Eu quero é viajar Eu quero é viajar É isso aí pessoal A bobina de De avião A bobina de avião está pronta Agora vamos viajar Agora vamos viajar Esse É, está leve Não está pesado Só que o cara falou para mim Que lá onde é que eu vou entregar isso aí É o cara que vai receber Muito enjoado O cara é muito enjoado Ele vai tirar foto De tudo De tudo Você não tira nada Enquanto ele não assinar o papel Entendeu? E pergunta o nome dele ainda Porque lá é muito ruim Lá é muito O cara é muito ruim Entendeu? Aí ele falou Se você conseguir entregar lá de boa Você pode ter certeza Que você vai fazer muito aqui Ele falou O cara aprova lá Entendeu? Então por isso que eu vou devagar De boa Vamos ver se nós pegamos aí uns Maquinário pesado aí Beleza? Então é isso aí Estamos saindo agora Entregar lá segunda-feira Hoje é quinta Chego lá sábado Beleza? Chego lá sabadão Entrega na segunda E é isso aí Tamo junto Esse vídeo Vou mostrar um pouco Da paisagem pra vocês Na estrada E no outro vídeo Eu mostro descarregamento Como é que vai ser lá Na chegada Como é que vai ser lá Se o cara é enjoado mesmo Ou não Beleza? A nossa lona tá aí Tem coberto ali Tem coberto naquela ponta Né? Então é isso aí Um abraço Tamo junto Tamo saindo Tamo saindo Aí ó o gate aí Onde é que a gente Ficou aí Quatro horinhas ontem De molho aí Cê tá doido? Em compensação Também dormimos aqui dentro Né? Ah, uau, uau Bora, né? Agora a gente não para mais aí Né? É só pra entrar mesmo Pra sair de boa Mas bora direto Direto Não tem parada agora Vamos só parar Pra pesar o caminhão Lá na frente Cê tá doido Aí ó Até que a gente tava ontem aí Cheio de curva aqui Como é que sai correndo? Não tem jeito não É aí Olha só Que legal essa ponte Os caras levantam Aqui que não veio Rio Vista, Califórnia Essa carreguinha tá aí A altura tá boa A largura Tá no ponto Só vamos ali pesar agora Saber o peso Já estamos de boa Hoje é quinta-feira Pra entregar lá Sexta Sexta De boa De boa De boa De boa Chega lá Sabadão Meio-dia Tá doido Sexta Doido Sexta De boa De boa Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma